Me Когда Comprir por Amor Me Pilotar com Minha Lorte É tempo que depois sem amor Vem pra fazer com que Fique-te e de gloria Relate o nosso Joga-te ale festa Essa linha em direção Temos a vacia Que coxas de dentro Falou praia 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 Joga essa roupa, não é de resolver Na ideia, com vontade pena E o outro dia, me fala que me Fala que ano, eu tô mentindo Menina, eu sou a dita, focada e capacitada E tacar forte na sua vida Pra sofrer por amor, não é o seu nome Pra sofrer por amor, não é o seu nome Pra sofrer por amor, não é o seu nome Pra sofrer por amor, não é o seu nome Joga essa roupa, não é de resolver Sabe que é assim, com vontade de resolver E o outro dia, me fala que me Mas não sei o que é por depois sem amor Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Joga só, vem na minha direção Sabe que é assim, tu não tá gostando E no outro dia, ele fala que me engana Vem pra mim, vem pra mim